As etapas de manuseio, municiamento e disparo. Quem vai fazer esta explanação, esta apresentação, é o Sr. Carlos Magno Gireri, ele é papiloscopista da Polícia Federal. Vamos receber por gentileza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, esse trabalho, ele integra uma tese de doutorado em Física, que eu venho desenvolvendo há quase quatro anos, e eu tenho apresentado alguns desses resultados nos últimos eventos, e como eu não sei se todos participaram dos dois anteriores, que é do Gonçalo de São Paulo, e até para tornar essa apresentação mais proveitosa para os senhores, eu pretendo antes fazer uma tour pelos resultados que já foram apresentados, para mostrar o contexto em que esses novos resultados que eu pretendo apresentar hoje se inserem. Vamos lá. Eu vou tentar ser rápido nessa parte, e depois, se alguém tiver dúvida, eu trabalho, né? Posso passar mais informações. Então, a primeira etapa dessa pesquisa, que foi iniciada em 2013 no Instituto Nacional de Identificação, passei dois meses aqui, eu e o colega Bernardo, ela consistiu em, seguindo a linha do que a professora Selma apresentou hoje mais cedo, a gente fazer perguntas e tentar responder essas perguntas. Então, talvez a pergunta que tenha sido feita naquele momento foi o seguinte, impressão digital revelada em cartucho deflagrado, encontrada em local de crime, é muito difícil, quase impossível, e a estatística de identificação de suspeito com base em impressões digitais, nessas minúsculas evidências, ela é muito baixa, quase nula, não só no Brasil, como no mundo. Então, a pergunta que vem é a seguinte, qual é a principal causa dessa degradação da integração digital, dessa baixa estatística, e o que nós podemos fazer para melhorar isso aí? Tendo em vista que até naquela época, e eu acho que até hoje ainda não, não existe nenhuma norma, nenhum manual de procedimentos que nos diga exatamente que técnica de revelação utilizar. Então, a pesquisa buscou suprir essa lacuna. Então, a primeira parte consistiu em teste de reagentes, reagentes convencionais, que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a gente trabalhou com um número muito grande de amostras, aqui são cartuchos que foram deflagrados, de forma sistemática, centenas de cartuchos, centenas de chapas de latão, tanto disco quanto quadrados, a primeira é da para o Brasil, e uma segunda em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo, onde está sendo conduzida essa pesquisa. Centenas também, no total mais de mil amostras foram processadas, um número expressivo. Vários reveladores, cerca de dez reveladores, não vou entrar em detalhes por conta do tempo curto. E as impressões que foram depositadas e reveladas nessas amostras, elas foram avaliadas por dois examinadores independentes, sem saber a opinião do outro, usando essa escala que eu mostro aqui, é uma escala proposta pelo pessoal que pesquisa impressões digitais na Inglaterra, é elementem, e é uma escala de zero a quatro. Onde zero, a gente não tem nada, nem uma linha, uma linha que apareça, uma linha papilar, até um terço tem impressão digital em área. Vai ser nota um, nota dois de um, dois terços, acima de dois terços, mas ainda não integral, nota três, e nota quatro, a gente revela impressão full. Beleza? E depois, mais pra frente, eu vou mostrar que essa tabela, embora seja útil e válida em muitos casos, para cartuchos deflagrados, ela não é apropriada, e a gente propõe uma linha um pouco diferente. Então, desse trabalho, desses testes, a gente chegou a esse resultado, que é a melhor sequência de reveladores para impressões digitais, pessoas papilares, em cartuchos fabricados em latão, que é o material, por isso que nós fizemos os testes também, chato de latão, é aplicar primeiro, se é anepilado, inspeção visual, se tiver alguma coisa, fotografe. Em seguida, aplica o Gun Blue, que ele vai escurecer o latão, e onde tem triste digital apelado, que geralmente tem material sebáceo, gorduroso, vai ficar protegido, então vai ficar dourado, como está ali, e por último, aplicar um corante fluorescente, que vai fazer com que a gente reduza os reflexos da fotografia, e consiga uma imagem boa. Ok? Então, essa sequência, tanto o fluorescente, pode ser o amarelo básico, o ardrox, ou mesmo o rodamento ACG, vai depender da fonte de luz fluorescência, se estiverem disponíveis no laboratório de vocês. Ok? Nesse caso aqui, é importante mostrar o seguinte, nesse cartucho, eu coloquei o dedo, depois eu tenho uma impressão digital, de forma controlada, abri a arma, o pistol da Glock, inseri o cartucho direto na câmera, fechei a arma, e efetuei o disparo. E foi possível revelar uma impressão como essa qualidade. Muito boa, excelente. A gente vai discutir mais em frente isso aí. Esse trabalho foi publicado na revista Forensic Science International, que eu acho que é a principal, uma das maiores do mundo, na área de ciência forensa, não só de pressão digital, de tudo, então não sou eu que estou dizendo que o trabalho é relevante, é digno de se apreciar, foi uma comissão que avaliou, meus revisores, foi apresentado em várias ocasiões, ali em cima, não tenho uma contadora aqui, mas foi na conferência da IAI, em Sacramento, em Califórnia, o Caldeira esteve junto, o nosso diretor do INI, aqui embaixo, na esquerda, em Atlanta, em uma outra conferência, ali embaixo, em PES, explicando, os maiores autoridades do mundo de impressões digitais, foi o encontro do Grupo Internacional de Pesquisa em Impressões Digitais, que ocorreu há dois anos atrás, na Índia, esse grupo 5.5, enquanto a cada dois anos, vai discutir as pesquisas recentes, esse ano vai ser na China, já todo, a caminho de lado, representando o país, a América Latina, a satisfação está do lado desses papas, a ideia da papilocopia, e, inclusive, na conferência de sacramento, só para dar a ideia da repercussão do trabalho, né, gente? Aquele cidadão que está apresentando ali, chama-se Robert Rabatowski, da Cíntia Secreta dos Estados Unidos, um dos maiores pesquisadores, e o editor daquele livro ali, que é um dos principais do mundo, na área de impressões digitais. E ele apresentou vários trabalhos relevantes para os últimos anos, e ele, dentro dos que ele julgou relevante, ele considerou esse o nosso trabalho, e explicou em detalhes, usou umas 4, 5 tendas de apresentação, falando dos resultados. A gente ficou surpreso porque a gente não sabia disso. Caldeira estava lá, não me deixa mentir sozinho. Aqui, a repercussão mais recente, o ano passado, como eu faço parte agora desse grupo, chamado FRG, eu recebi o material de dois professores da Universidade de Lausanne, Suíça, que fizeram uma apresentação em Lyon, na sede da Interpol, na França, sobre os trabalhos relevantes, uma revisão, e naquele material, do lado direito, eles citaram 4 artigos, que foram publicados por nós, e nessa parte de impressão digitada e cartucho, chegaram a falar o parágrafo inteiro desse trabalho. Então, você vê eles apresentando isso para o mundo, não mais a gente. Deixa muito feliz. E para, sei lá, ir com chave de ouro, como eu estou escrevendo a tese, eu quero usar referência recente. Então, esse livro foi publicado no ano passado, é uma das bíblias da Pagunoscopia, considero ele entre um dos três melhores. A primeira edição foi publicada em 2002, e esse foi publicado em 2016. Eu comprei o livro no início desse ano, para utilizar, para referenciar a tese. E quando eu entro lá, e procuro sobre impressão digital em cartucho, o livro está fazendo referência a girene colaboradores. Então, assim, é uma satisfação enorme, inclusive no capítulo final do livro, onde ele trata de técnicas de revelação, quando ele fala do Ganglu, ele se refere ao nosso método de manuseio, de manipulação do reagente. Então, ele saiu da posição do espectador e começa a produzir conhecimento e se tornar referência mundial nessa área. Nós também procuramos em primeiro lugar as práticas de fotografia, tendo em vista que fotografia em corpos cilíndricos e em cartucho especial apresenta uma série de dificuldades adicionais. A gente gerou ali o primeiro protótipo, que evoluiu para o segundo, onde o cartucho é gerado, são feitas várias fotografias e então, aqui no caso, é a descrição, os desenhos do dispositivo de contato que a gente já requeriu a patente dele, inclusive, não porque tem pretensão de ter lucro nem nada, mas para proteger uma ideia nossa e fazer isso a menor custo possível para ter todas as unidades de perigo da Polícia Civil Federal do Brasil, pelo menos, porque é barato e funciona. O método que a gente desenvolveu de fotografia é basicamente dessa forma, são várias fotografias com cartucho girando com base naquele diagrama assim embaixo do lado esquerdo e aquela fórmula trigonométrica, a gente considera apenas a porção central do cartucho onde a gente consegue estabelecer um foco nítido e onde ela é livre de distorção, que ela é praticamente plana. Quanto maior a área que a gente pega, mais distorção, consequentemente, afeta o mapa de minúscia e depressão digital e dificulta a identificação de waves. Então, a gente trabalha com vários ângulos e gera imagem final. Nesse caso, eu utilizei nove fotografias a cada 40 graus. Tem um pôster lá exposto com maiores detalhes desse trabalho e depois eu posso explicar a vocês amanhã na exposição de painéis. Essas técnicas foram aplicadas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Tem que ser um prazer em falar isso. Eu tenho trabalhado junto com as meninas, com as colegas da perícia da colunoscópia e esse resultado que eu apresentei no ano passado, ele mostra o cartucho para a fotografia normal após aplicadas técnicas e quanto a gente consegue melhorar fazendo tanto a método de fotografia quanto a aplicação da fluorescência. Essa aqui, então, botando a posição convencional, com o dedo virado e botando para cima e aqui do lado esquerdo é ela e do lado direito o candidato trazido pelo ESCO. 22 pontos marcados automaticamente pelo ESCO. Fora os outros que a gente não consegue botar. Então, esse foi o primeiro caso de identificação se vocês souberem de ouro e me falem por favor. Identificação de suspeito e um cartucho deflagrado decorrente de um homicídio no Brasil e um dos poucos no mundo que deu grande satisfação. Foi um hit. Além deles, outros cartuchos excelentes com muitos pontos. Os da direita nem tanto. O da esquerda é muito bom que a gente não conseguiu identificar, mas, né? Olha esses outros que maravilha. O do lado esquerdo e uma única fotografia foi suficiente para captar os detalhes. Já no da direita uma fotografia só não era suficiente, precisou fazer a composição fotográfica, trabalhar no Photoshop, o contraste, imagens, cores. Tem muitos pontos, o delta é lindo. Infelizmente, a gente não conseguiu identificar os suspeitos, mas são fragmentos que são identificados, passíveis de identificação, que comprovam a utilidade do método de revelação e de fotografia. Aqui mais um, tem um de termo neutro também, também não foi identificado, mas já é satisfatório esse resultado. Além de testar de agência e melhorar as técnicas de fotografia, a gente pretende ser uma tese de doutorado, então a gente quer entender, compreender melhor o fenômeno, os fenômenos que ocorrem durante o disparo e que fazem com que essa atividade seja tão difícil. Então a gente tem estudado, feito análise morfológica, abrindo dezenas de cartuchos, análise morfológica do propelente, pesando, medindo todas as dimensões, anestas, análise química da pólvora, por medida do poder calorífico, a bomba calorimétrica, para saber o tanto de energia que a gente, porque a queima daquela pólvora dentro de um cartucho libera, quanto de gás que vai ser, o volume de gás que vai ser gerado por essa expansão de gás da queima de um cartucho, que irá, por sua vez, acelerar o projédio dentro do câmbio. A gente desfantou a água, pesou todos os componentes, medimos a constante elástica da mola recuperadora da água, também medimos a dimensão interna do câmbio com material odontológico, porque em outras técnicas, micrômetro, etc., era difícil ter precisão nessa medida, coloca esse pólvora de silicone no projetor de perfil e a gente consegue medir com a precisão melhor. Medimos velocidade do projédio, há dezenas de cartuchos também, para ter uma média boa, e com base nessa velocidade linear, e a gente sabe o ralhamento que tem o passo do ralhamento dentro do câmbio, a gente sabe tanto a velocidade linear, de transação, quanto a velocidade de rotação, e a gente sabe o máximo do projédio, então a gente tem energia cinética em momento, tanto de transação quanto de rotação, ou seja, a pólvora queima, acelera o cartucho, ele vai para lá ter uma quantidade de energia em momento, e por outro lado, a gente fez, pode dar para ele fazer um favor do vídeo? A gente estudou com a super câmera, aqui a reprodução é rápida, mas ela chega a filmar 2 mil passos por segundo, então a gente consegue olha a quantidade que tem pólvora que não foi queimada, que mostra aqui, aquela escala, a gente analisando essa filmagem 4 a 4, ou seja, microsegundos a microsegundos de distância, de intervalo temporal, a gente consegue, por conta dessa graduação, medir a posição do vergonho para trás a cada intervalo de tempo decorrido, plotando isso, esse pé esquerdo aqui, percebe que tem um comportamento, uma curva bonita, a gente fez uma ajuste, aquela curva vermelha, a posição em função do tempo, quando a gente calcula a derivada, acho que muitos sabem, a gente vai ter a velocidade, se a gente tem a velocidade de recubro do ferrolho, a gente conhece a massa do ferrolho e da mola, a gente sabe a energia cinética, então a brincadeira toda aí é para quê? É para a gente tentar entender quanto de energia a gente tem disponível na mola, quanto foi transferida para o projeto que foi, né, a disparada, quanto foi para a arma, o recubro da arma, energia, potencial elástica da mola que está sendo acumulada, e quando o ferrolho vem, ele tem uma energia cinética, ele vai comprimindo a mola e através desse balanço de energia, a gente aplicando aí de concentração de energia e de momento, a gente pretende estimar, numa ordem de grandeza, de qual volume de gás que passa na folga entre o cartucho e a câmara na arma, durante o disparo. então aqui são algumas curvas, esse trabalho está em andamento ainda, a gente não concluiu, isso aí não é fácil, é um fenômeno complexo, mas a gente já nos permite afastar alguns mitos. A gente vem do artigo científico que trata de pessoas digitais em cartucho, a pessoa quando tem preguiça ou não tem conhecimento ou está simplificada e se flora demais, eles falam assim, olha, digital é ruim porque o cartucho dentro da arma durante o disparo ele experimenta altas temperaturas e tem muito atrito lá dentro. Mas, será que é isso? Vamos ver. Então, vamos lá. Por que é difícil revelar impressões em cartucho deflagrado ou em outras palavras? Quais as principais causas dessa degradação? A literatura diz então que é por conta de altas temperaturas e atritos. Será? A temperatura atingida pela superfície lateral de um cartucho calibre 9 milímetros disparada de pistola já foi medida por três metros diferentes e complicada uma tinta. Essa temperatura pasma é da ordem de 63 graus, ou seja, bem abaixo de 100 graus. A pólvora em si, pontualmente em um grão de pólvora, chega a 2, 3 mil graus Celsius. Mas é tão rápido o processo que o cartucho já é extraído e injetado para a atmosfera que a parte externa não dá tempo por questões de produtividade térmica, de flexibilidade térmica, ela já sai e não está estreando na atmosfera. Então, quem aqui já fica em linha de tiro que às vezes o cartucho o estojo cai aqui, se isso fosse 2 mil graus Celsius ele ia colar na frente da gente. Mas não é isso, é só um calorzinho na queimadinha de leve. Então, 63 graus Celsius, olha isso, gente, impressões digitais que nós botamos em chapa de latão e que foram aquecidas a 200 graus Celsius, muito acima dos 63 que o cartucho atinge. Está lá as impressões reveladas perfeitamente, ou seja, a temperatura de 63 graus não é suficiente para remover os depósitos de impressão digital. Esses testes aqui foram feitos com cartuchos. Eles foram, foi depositada uma impressão digital deles de forma controlada, esse cartucho foi inserido no carregador da pistola, o carregador foi inserido na pistola e então eles foram manejados com ferrolho para trás, o chão, sem disparo. ou seja, o cartucho percorreu toda a rota dentro da água até cair no chão e depois ser coletado direitinho para ser beneficiado. Observe que a gente, o atrito interno da água não é suficiente para degradar a impressão digital como a gente vê nos cartuchos deflagrados, disparados. O que a gente consegue ver ali, na maior parte dos danos não são riscos. A gente vê alguns poucos riscos assim na vertical que seria a entrada e a saída do câmbio e tal, arrastando, mas a maior parte é esmagamento e sobreposição de outras digitais. Por quê? Porque tinha uma digital depositada e na hora de inserir o carregador a gente botou o dedão em cima e esmagou. Então, portanto, a gente conclui nesses experimentos que a temperatura e o atrito sozinhos não são, eles não justificam a baixa qualidade dessas impressões. Então, qual seria a principal causa de degradação dessas impressões em cartuchos deflagrados? Que de fato acontece, que é difícil realmente? As respostas que a nossa pesquisa tem para essa pergunta são, primeiro, esse provável fluxo de gases quentes passando na folga entre o cartucho e a câmera é uma folga mínima, micrométrica, muito pequena mesmo, menor do que milímetro, só que esses gases, eles sim, estão muito quentes e é um volume de gás tão grande, se vocês repararem a foto da esquerda imediatamente antes do tiro e a foto da direita, eu estou sem uma ponta toda, mas em cima da janela de ejeção é possível ver uma chave, uma fumacinha saindo, ou seja, mal o projétil sai pela boca do cano, você já tem gás passando para trás, ele passou entre o cartucho e a câmera e esse gás tem altíssima pressão e temperatura, então a gente supõe, nós estamos fazendo medidas, de que esse gás está varrendo parte dos depósitos sebáceos e égrinos, né, da impressão digital que estão depositados no cartucho. A outra causa de degradação seria o que? As impressões ouvidas da manipulação dos cartuchos, elas já são ruins antes mesmo de serem disparadas, então, essa afirmação a gente não viu em lugar nenhum antes, a gente fez essa proposição de que, peraí gente, eu sei que o que sai depois do tiro, desculpa a expressão, é uma pocaria, mas será que o que está entrando na arma é bom? Tem impressão digital boa entrando na arma e o tiro é que está degradando tudo ou será que o que está entrando aqui já é ruim por natureza? Com base nas nossas técnicas de revelação estudadas e propostas sugeridas e com base no método de fotografia que a gente desenvolveu que permite a gente visualizar, reconstituir toda a superfície lateral do cartucho, a gente consegue, a gente propõe uma nova maneira de avaliar a qualidade, quantidade das impressões em cartuchos. Nada de ficar usando o modelo dos ingleses de elemento, nada disso, porque ali uma única linha ou um pedaço de impressão digital durante vai ter nota 1 do mesmo jeito e isso não é suficiente para separar uma da outra. Então a gente propõe que seja feito o quê? Como medir então essa degradação? A gente propõe medir a fração da área total do cartucho que está ocupada por impressões de papilares, por linhas papilares inteligíveis, porque aquele borrão não conta, não serve para identificar. Olha como é que a gente faz isso. Esse caso aí é um cartucho, é a composição fotográfica que foi feita usando as técnicas de revelação e de fotografia, gerando cartucho e tal, nove fotografias a 40 graus, gerando essa imagem total do cartucho. Vou deixar aqui não vai demorar não. Esse cartucho então foi feito com uma deposição controlada de uma impressão digital no nome dele, ele foi inserido direto na câmera, abrindo, colocamos direto na câmera sem passar pelo carregador e disparamos. O que sobrou foi isso. Ora, se o disparo em si fosse o grande vilão, teria acabado a impressão digital toda. Mas esse foi disparado, olha o que sobrou ali. Perfeitamente passível de levar a identificação da fonte. Qual é a nossa proposta? A gente vai no Photoshop, quando a gente marca toda essa área retangular, lá no canto, em cima lá, onde tem o histograma, ele vai dar a quantidade de pixels. Essa é a área total do cartucho. Agora eu venho com uma outra ferramenta, aquela segunda ali de cima para baixo, de lado esquerdo que está selecionada, e vou delineando tudo que eu acho que é visível de linha papilar. Eu vou delimitando essa área. No final disso, ele vai me dizer qual é a área resultante dessa seleção que eu fiz. Dividindo uma pelo total, eu sei a fração do total que está ocupada por impressões digitais. Se eu fizer isso para um número grande de amostras, a cada etapa do processo de manuseio, municiamento e disparo, eu consigo saber quanto que eu tinha em média de área ocupada por impressão papilar no início, depois de cada etapa, e assim por diante, até saber quanto é que está sendo degradado. Eu estou quantificando isso. Isso é original, ninguém propôs, não foi publicado ainda, e logo, se o computador deixar, logo, isso vai ser elevado ao conhecimento dos colegas gringos. Sem dancinha, né? Sem dancinha. Enquanto isso, alguém tem uma pergunta? Enquanto não volta. A tela? Como você consegue montar as nove, oito, oito fotografias de quarenta graus no Photoshop de forma que elas se encaixem... O senhor poderia se identificar, por gentileza, repetir a pergunta para todos acompanharem. Nas arenas de Santa Catarina, como você consegue montar as oito fotografias no Photoshop de forma que as linhas querem perfeitamente... Isso faz parte do nosso método que a gente desenvolveu. Se você lembrar que eu mostrei um diagramazinho com a especificação do ângulo no canto esquerdo embaixo, e tinha uma fórmula assim, trigonométrica, a largura da fatia que a gente vai cortar, a gente vai sempre procurar o quê? Vai fazer uma fotografia com cartucho centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical da foto, tá? É interessante que a gente corte o cartucho, mas se ele já tiver bem centralizado não tem problema. Uma vez que esse cartucho está centralizado, eu vou na opção Canvas Size do Photoshop e eu vou digitar o valor de largura que seja conforme aquela forma. Então, se eu conheço o diâmetro do cartucho e eu sei o ângulo que ele girou entre uma foto e outra, eu vou cortar exatamente, conforme aquela fórmula diz isso, a largura da parte central que foi renovada com esse giro. Então, se eu girei só 10 graus, eu vou pegar uma largura fininha. Se eu girei 40 graus, eu vou pegar uma largura um pouco maior. Para giros grandes, de 90 graus, imagina 90 graus. Girei 90 graus, você precisa de uma foto, quatro fotos seria suficiente para varrer os 360 graus. Só que a índice já começa a pegar muita distorção e quando você encostar uma fatia na outra, as linhas que estão distorcidas não vão casar direito. Esse trabalho está exposto lá no poço também, vou ter prazer de explicar esses detalhes. Mas, portanto, com esse tamanho exato conforme a fórmula, quando mover uma e encostar na outra não encaixa vai ser automático, não tem necessidade de fazer sobreposição alguma. Então, essa é uma inovação do nosso método que não foi publicado por nenhum outro pesquisador, não que eu tenha encontrado. na prática, quem quiser depois é fácil, eu tenho prazer em mostrar. Então, aqui é um outro caso, esse cartucho que foi manipulado naturalmente, inserido no carregador e disparado. Isso é arrecadão e a capacidade da vida. Isso tem de conta no dia a dia, sem deposição controlada. Eu marquei lá as duas ilhas que eu vi alguma linha que tem discerníveis. E a área da soma das dúvidas vai aparecer lá. E eu tenho como quantificar essa área em relação a toda. Então, gente, o experimento que foi feito foi o seguinte, a gente analisou. Eu fiz mais, mas eu estou resumindo essa apresentação com esse só e esse experimento. Tem outros. A gente mediu três etapas. Vamos ver qual é a quantidade que vinha papilar após cada uma delas. Manuseio natural, municiamento em um carregador, esse ato de a gente enfiar e apertar aquela bola ali, esmaga e faz prejudicar, degradar a invenção, e o disparo. A gente fez isso com três doadores, no caso foram masculinos, mas a ideia é que depois eu passei com dez, homem e mulher, dez cartuchos, pelo menos, para cada um. Nesse, a gente fez cinco amostras por doador por etapa. Ok? Total de 45 cartuchos, 45 composições. Se cada cartucho desse, eu fotografo nove vezes, montado a composição, e a gente mediu a área e dividiu pelo total para saber a fração que tinha e depois fazer uma média disso e ver como isso vai decaindo ao longo dessas etapas. Então, eu vou mostrar rapidamente as imagens desses cartuchos para vocês verem como que é na vida real, né? Vamos lá. Estava ficando rápido aqui. Só manuseio. Como é que foi o manuseio? A pessoa foi pedindo a ela que ela pegasse o cartucho na caixa nova, tá? Manuseasse, segurasse, como se fosse carregar, mas não carregasse, botasse em pé na mesa. Daí para frente, a gente trabalhou no look, revelou e fez todo o processo de revelação, fotografia, composição e avaliação da área. Então, esse é um cartucho. Amostra 1, para um doador 2, olha lá, amostra 2. Tem ali, apelar aí, mas isso é manuseado de qualquer jeito, como você pegaria naturalmente. Então, vamos ver, amostra 4, amostra 5, doador 2, amostra 1, esse cara já não deixou tanta digital, amostra 3, pegou do mesmo jeito que o outro. Todos eles lavaram a mão e esperaram 20 minutos sem tocar em nada. não estimularam nem gordura e nem suor, não espregaram na testa, na nariz e nem botar dentro da sacola para estimular o suor. Impressão natural, como a gente espera que seja mais provável no dia a dia. Amostra 4, amostra 5, praticamente não teve linha. Esse cara manuseando o cartucho naturalmente. Cartucho de latão. Amostra, esse doador 13, esse já deixou mais digital. Olha que bonito ali. Esse já era paciente de identificação, manuseado naturalmente. a amostra 4, também alguma coisinha. Mas é difícil. Se a gente tiver um monte de linha, um monte de brilho, mas na prática vai ver, marcar ponto ali e procurar. Já é difícil. Isso nem entrou na arma. Ela segurou o cartucho, a evidência é pequena. Ela é circular, é difícil, é difícil de sobrar coisa. Agora já é manuseio mais inserção no carregador. O cara pegou na caixa, manuseou, inseriu no carregador, e aí depois a gente, com todo cuidado, tirou do carregador, com luva, e processou a amostra. Então vamos lá. Passando pelo carregador, a gente já tem o quê? Impressões bem mais degradadas. Cada uma delas, eu tive lá que marcar, selecionar, no caso, a região de linha, e fazer aquele cálculo que eu falei antes, para medir a porcentagem da área ocupada por linha, para apelar. Doador 2, alguma coisa. Doador 3, que da outra vez foi melhor. Muita coisa. Deixou muito material ali, de depósito de impressão digital, mas sem muita, porque apertou, amassou aquilo ali, na hora de botar o carregador. Então, pouca definição. Alguma coisa ali, dá para ver uns poros. Agora já é, com disparo, ou seja, a triste realidade da vida. Manusei natural, inseriu no carregador, e disparou. O que seria, no caso, real. Olha o que sobra. Pouca coisa, um negocinho, outro, uma pinhazinha. Amostra 4, amostra 5, doador 3, que já se deu alguma coisinha. Não nasce ali, Amostra 3, amostra 4, amostra 5. Pronto. Beleza. Está tudo encerrando. Isso aqui, gente, quem tem o costume de trabalhar na área acadêmica, e tudo, já foi professor de física experimental, e dava esporto, os alunos, a gente não vai apontar um gráfico, a gente procura explorar o máximo da área desse gráfico com os pontos, distribuir os pontos da melhor forma possível, para a gente obter maior precisão na hora de calcular a coeficiência titular e tal, e ajustar isso. Nesse caso, eu fiz questão de deixar o eixo vertical até o 100, para dar uma ideia para a gente, de que 100% é a área total do cartucho. Olha só o quanto que é ocupado por impressão digital, nesse caso, a impressão papelagem sabe que é digital, pode ser da mão também, né? Em média, 15, 16% só da área do cartucho todo, é que é ocupada com uma pessoa manuseia naturalmente o cartucho. Então, não tem essa de achar que a impressão é boa, é muito pouco. Quando a pessoa insere, isso é uma média, aquela incerteza que parece ser grande, aquela janela e as barras de incerteza na vertical, na verdade, é porque houve uma grande variabilidade de um doador para o outro. Teve doador que teve hora que não aparecia quase nada, e outro muito boa. Então, é porque considera as características de vários doadores. Repare aqui, cai de 15, 16% para algo em torno de 11, 12% e depois do tiro para 2, 3%. Caiu sim o tiro, claro que o disparo, ele vai danificar mais, como eu falei, provavelmente e principalmente pelos gases passando na folga entre o cartucho e o campo. Mas, a gente percebe então, que na verdade o que entra na arma, isso ninguém fez isso antes, já vem ruim de fábrica, o que chega ali naturalmente já vem ruim de fábrica. E eu ainda falo mais uma outra observação. Na vida real, primeiro, o que vem antes do manuseio ali, aquela interrogação da esquerda, era por quê? Porque na vida real, em geral, eu não espero que o criminoso vá tirar a munição da caixa nozinha e botar no carregador. É a munição que é a manuseada, que está exposta ao tempo velho, que passou de um bandido para o outro, que alugou a arma. Então, o normal é que já começa pior ainda do que aquilo. E depois do disparo, a interrogação lá da direita, nós, na nossa pesquisa, assim que disparou, a gente coletou com luva, com pinça, o estojo e fez o tratamento da forma do protocolo direitinho, sem danificar mais, evitando danificar. Na prática, não é o que acontece, o cartucho fica exposto ao tempo, às intempéries do tempo. E eu ainda, gente, que isso aqui é um sermãozinho para quem trabalha com estojo e coleta em local de crime, e falo por todos, inclusive por nós da Polícia Federal, olha, isso aqui é um exemplo real de acondicionamento de evidência coletado em local de crime. Gente, joga tudo no mesmo balaio, na sacola, cheio de areia, qual é a chance de soltar alguma digital, alguma impressão, depois de manusear dessa forma? Isso a gente pode prever, o que vem antes do manuseio lá na fase do bandido, a gente não pode mudar, mas isso pode. Então, não façam isso, uma proposta que a gente fez é isso aí, esse dispositivo para acondicionamento em que nenhum cartucho entra em contato com o outro, ok? A gente tem pouca coisa para processar, então a gente tem que tentar usar da melhor forma possível para a gente não piorar as coisas. E aquele que foi identificado que eu mostrei no Espírito Santo, ele passou por tudo isso, inclusive com esse monte de gente dentro do Norton Sarkini, e mesmo assim a gente conseguiu aqueles vinte e poucos pontos lá. Então, as conclusões desse trabalho, dessa fase do trabalho, é que a qualidade das impressões papilares em cartuchos manuseados naturalmente, ela já é muito baixa, em torno de 12% da média com a amostragem que a gente utilizou até agora, mesmo antes do disparo. Então, o disparo em si não é o grande vilão da história. A gente viu naquela sequência, eu vou voltar com ela aqui, que o disparo não remove totalmente a impressão vital. E a segunda e última conclusão é que a qualidade das impressões papilares em cartuchos, ela varia muito de doador para doador. Vocês viram que teve um que ficou excelente com a museia natural, dava para ver o núcleo até identificar, e teve outro que não deixou nada. Então, isso aí, gente, está em perfeita consonância com a literatura. Tem vários artigos publicados naquela mesma revista que eu falei, a Fulgência Science e o TNF e outros, em que é analisada a composição da impressão digital, o Rodrigo, o pessoal que trabalha na social, em parte de biologia, sabe bem disso, que varia muito a composição da impressão digital de um indivíduo para o outro e mesmo para o mesmo indivíduo em momentos diferentes. E da mesma forma, o outro trabalho que a gente está fazendo, que o colega, o Carlos, veio também de Vitória comigo, que está apresentando o post, é sobre a análise da superfície do latão. O latão também é um material complicadíssimo, que ele está muito sujeito à oxidação do meio e vários fatores interferem na oxidação desse latão. Então, é muito difícil prever a condição de superfície em que o latão do cartucho se encontra. Não tem como a gente saber, ó, eu vou botar o dedo aqui e o oxido é que lá vai reagir bem. Pode ser que não, que o grau de oxidação seja tal, que o gandu reaja melhor. E isso a gente está, já escreveu um artigo sobre isso, está mostrando, tem um post para falar um pouco sobre isso, comparando o latão do cartucho com o da chapa. A gente vai ver que embora o material seja o mesmo, a liga é a mesma. Cobre 70%, 30%, é o mesmo material. Só que como o cartucho foi submetido a um processo de transformação mecânica e técnica além da chapa, os grãos desse material são totalmente diferentes. E por conta dos grãos serem diferentes, a condição de oxidação pode ser diferente e um revelador funcionar de um jeito no cartucho e não do mesmo jeito na chapa de latão. Beleza? Por fim, eu agradeço e mostro essa imagem aqui que mais uma vez para reforçar os senhores a sequência de reveladores que deve ser aplicada, se possível seguir toda ela, porque mesmo que você consiga alguma coisa boa no primeiro, você pode melhorar nos seguintes e lembrando o seguinte que esse cartucho foi disparado. Então, o disparo, mesmo com o disparo a gente consegue recuperar a coisa, identificar. Obrigado, gente. está à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos a enriquecedora apresentação do senhor Carlos Magno Ginelli. Temos um tempo a uma ou duas perguntas. Alguém gostaria? Aqui um, aqui duas. Pronto. Se identifiquem por gentileza. Boa tarde. Eu sou o Rodrigo, presidente das Brasília, pesquisador também da área. É a seguinte, direto, sobre aquela comentada também publicada no Forest Science International, aquela metodologia da sonda Kelvin para recuperação de impressões a partir da corrosão do metal. Seria uma abordagem interessante para futuras pesquisas que você já descartaria de cara. Esse trabalho, gente, tem duas técnicas bastante originais. Uma proposta pelo Gary John Williams, que eu até troquei com ele, mandou um artigo que eu não conseguia, que estava receptivo. no caso específico e a outra do John Bond. As duas basicamente se baseiam no seguinte, eu estava até conversando agora um pouco com um colega sobre isso, são técnicas que elas exploram o fato de que os depósitos de impressão digital contêm suor em parte de cloreto de sódio que é muito ativo do fote e ele corrói o metal do latão. Ao corroer o metal do latão gerar esse subproduto da corrosão ele modifica propriedades localmente onde tem as cristas então no caso vai existir fragilização corrosão por bits ali e vão gerar óxidos também diferenciados onde tem a crista e o que onde não tem e o que esse trabalho faz microsonda que é o de varredura ela mede a diferença de potencial volta é uma sonda bem fininha o cartucho fica assim que permite girar essa sonda ela faz uma varredura uma leitura ela é oscilante e aí de acordo com a diferença de potencial do corpo metálico que está com um eletrodo com essa conta ela consegue medir ela vai varrendo e onde tem crista ela vai medir um valor diferente do que onde não tem crista e esses valores vão sendo registrados então ele faz uma varredura gira faz na volta faz a varredura e ele vai varrendo todo o cartucho a área do cartucho em linhas e vai construindo uma matriz de valores dessa medida de diferença de potencial e depois ele faz um imaginamento para esses valores que ele mede ele cria uma escala de cores que corresponde a esses números que oscilaram sei lá por exemplo de menos 3 volts a mais 3 volts mais 2 volts e ele atribui e ele atribui cores e aí ele vai plotar no computador esses valores de acordo com as cores que ele determinou que vão criar um contraste legal então ele vai fazer um imaginamento e vai construir igual foi mostrado pelo Marco Antônio a mesma coisa que ele mostrou com a espectroscopia Ramon para a construção de imagem e impressão digital só que o próprio Guilherme Tewitz no trabalho dele ele diz o seguinte que é um trabalho na técnica poderosa até se o metal for pintado com polímero com a tinta do polimério se você passar a sonda você vai conseguir detectar essa diferença de potencial diferenciada onde tem e onde não tem corrosão e construir a imagem da digital só que é um processo que é muito lento para você varrer uma área se depende de 10 15 horas depende do passo de varredura que você quer e quanto mais lento for maior vai ser a resolução da sua imagem se você quer ver polos essas coisas tem que ser mais lento ainda ele considera o trabalho muito lento e que requer um instrumental muito caro muito complexo e que precisa de pessoal treinado o operador tem que ser não é qualquer um que vai operar aquele equipamento então ele fala que ele é enviado para o cotidiano de laboratórios polenses e instituições policiais talvez para high profile para casos de alta repercussão seria uma técnica a ser utilizada uma poderosa técnica mas com o nosso dia a dia que pelo menos que torce de edição é de dezenas de homicídios por semana fica enviado próximo e último a Zalino da profissão do Instituto Policial Federal do INI Gerele tem visto que a gente tem muitos disparos com arma tipo revólver 38 que não tem esmagamento e fuzis a gente tem algum número a respeito da revelação desse tipo de cartucho fuzil muitos estojos de fuzil também são fabricados em latão e alguns são de aço geral 762 é aço porque o ladrão é um material mole e não agonenta ele rompe e tal e ao romper ele não aproveitaria bem a expansão do gás não iria selar bem a câmera e acelerar o projeto que é o objetivo da WFOR então na nossa realidade hoje a gente não tem pelo menos em Vitória a gente não tem tiro de fuzil igual tem no Rio de Janeiro que é uma realidade diferenciada então ainda não justifica não fiz já vi caso de revelação de fuzil mas o mesmo trabalho que a gente utilizou para os cartuchos de latão 9mm vale para fuzil sem problema para revolver vale também já peguei já vi agora revolver geralmente não é ejetado não fica no local do clínio o cartucho estrelagrado então a menos que seja muito frio e o atirador tenha muito tempo para disparar os seis em geral os seis tiros do tambor e fazer uma troca deveria fazer extração manual e inserir mais seis para continuar a gente não tem muito cartucho de revolver por isso que não tem tanto estudo em cima disso mas o material é o mesmo vale pode ser que o revolver se a gente encontrar enquanto uma arma prendida com alguns deflagrados aí abre essa arma foi abandonada a arma tira tem talvez mais chance do que de pistola até pela área uma área com 38 bem maior do que a área lateral com 9,40 o que a gente identificou foi de 380 que é menor ainda do que o 9,2 milímetros mais fundo do que a área muito pequena e deu tanto ponto muito obrigado mais uma vez ao senhor Carlos Girelli por sua brilhante apresentação contribuiu bastante para o nosso primeiro dia do 14º Congresso Brasileiro de Identificação e Biometrics High Tech 2017 cerramos por aqui o nosso dia e hum ei Obrigado.